10 de setembro, sábado, terceira noite do setenário em louvor a Nossa Senhora da Soledade. Hoje com o tema Mãe da Soledade, intercessora incansável do povo de Deus. Mais um momento de fé e devoção aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa. Conecte-se conosco e acompanhe este momento com todos os romeiros de vários estados do Brasil. Histórias de agradecimentos são muito comuns aqui no Santuário do Bom Jesus, expressando gratidão, esperança e alegria. Testemunhos de vida. E cada ano eu tenho uma graça para vir louvar e bendizer a ela de bênçãos recebidas, de milagres. Está com três anos que eu vim para aqui com o corpo todo mapeado, de um câncer de mama. E aí quando eu retornei daqui eu fui fazer minha radioterapia e a partir de agora, deste dia em diante, todos os meus exames que eu faço, meu corpo está perfeito, curado, porque o Bom Jesus e a Mãe da Soledade derramou suas bênçãos de graça e de cura no meu corpo. É uma experiência pessoal de fé, de sacrifício, penitência e de muitas outras formas representadas, seja por promessas de vida, repetição de orações, experiências vividas de cada romeiro aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa. Seja na oração ou em ritos de louvor, cada romeiro faz a experiência de que Deus se faz presente neste lugar sagrado. Estamos aqui no Santuário do Senhor para louvar e agradecer e bendizer o seu nome, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador e nós temos muito o que louvar e agradecer por tudo isso. Exposição do Santíssimo Sacramento, nesta noite do setenário em louvor a Nossa Senhora da Soledade. É o momento em que o romeiro dirige o seu olhar ao Santíssimo Sacramento, agradecendo pelas bênçãos recebidas, agradecendo por estar aqui e participar deste momento de fé e agradecimento ao Bom Jesus e pedindo a intercessão da nossa Mãe, a Mãe da Misericórdia, a Mãe da Soledade. Momento em que os romeiros permanecem diante de Jesus, presente na Divina Eucaristia, para agradecer, pedir e aprender a viver melhor. Cada um faz a sua devoção individual, com velas acesas, orações ou caminhando de joelhos. Jesus chamou o Santuário Casa do Pai. E verdadeiramente, Santuário é a Casa de Deus. Fazendo uma ligação, este Santuário belíssimo aqui, onde o povo de Deus vem para cá, vem para isso, para encontrar Deus. Porque aqui é realmente um lugar onde Deus mora, como diz a língua tupi-guarani. Música Música